Música Elas são conhecidas como sexo frágil, mas depois dessa partida vai ter muita gente repensando o assunto. Música Pela grande final do Campeonato Estadual 2015 da Liga Carioca de Futebol 7, América e Ierge disputariam o título da categoria feminino. E com o favoritismo do sangue americano, a atacante Andressa acreditava no título. Vamos tentar. Os dois times são bons, as duas equipes são qualificadas, mas vamos provar que a gente é melhor. E como o dia dos namorados tinha passado há tão pouco tempo, poderia até dedicar um golzinho atrasado. Não, não, nada de dia dos namorados não, mas tem uma pessoa especial aqui. Ela não fez, mas faltou muito pouco. E o discurso parecia até ensaiado quando a treinadora branca falou sobre a partida. O adversário é um time muito bom, tá? A gente vai partir pra cima, respeitando o quadro, mas a gente veio com o objetivo só, que é levar o título. E mesmo com todo o favoritismo, a camisa 5 Fernanda não se intimidou. Bom, acho que vai ser um jogo bom de jogar, né? É um jogo que todo mundo quer jogar. Elas estão invencíveis, né? No caso, a gente vai primeiro estar participando desse campeonato. Por sinal, a gente tem que agradecer também, né? O campeonato é muito organizado, muito legal. E eu acho que o jogo vai ser muito igual. Do mesmo jeito que elas têm uma boa equipe, a gente também tem. Equipe essa treinada pelo professor Celestino Rangel. Pra quem faz isso praticamente há 40 anos, é muito dignificante. Muito gostoso trabalhar com esses meninos. Esse projeto do Fute 7 começou em 2014. Nós fomos vice-campeões, disciplina com o Botafogo. Em 2014, vice. E fomos o terceiro lugar no campeonato brasileiro em Minas Gerais. E antes do apito inicial, Fernanda já diria qual seria a tônica do jogo. A nossa prioridade é marcar do meio campo pra trás e esperar o erro dela. Foi exatamente dessa maneira que o Yers veio pro jogo. E foi isso que deu certo. Apesar de muita gente não acreditar como a equipe segurou o ímpeto americano. Com a meio campo Daniele Barbosa chamando a responsabilidade, o América pressionou muito. A camisa 8 distribuía muito bem o jogo, além de ajudar na marcação e criar as melhores chances do Alvi Rubro. E ainda deixou um golzinho no final. Outro destaque foi a camisa 20 Charlene, com bons desarmes e jogadas durante a partida. A camisa 11 Lays Acosta, que também fez excelentes desarmes e mostrou habilidade com a bola. Além de Letícia Lisier, que quando tinha a bola no pé, aplicava bons trilhos. Do outro lado, a camisa 8 Josiele ditou o ritmo do Yers, distribuindo muito bem o jogo e tranquilizando a partida quando o América apertava. E lá atrás, a zagueira Raíza foi o nome do jogo, desarmando quase todas as bolas que passavam no seu raio de ação e de quebra ainda deixou o seu. Quem também desempenhou muito bem sua função foi a zagueira Ana Carolina, que deu muito trabalho pro ataque americano. E não faltou raça pra entrevistada Fernandinha e nem pra camisa 14 Vanessa, que colocou o coração na ponta da chuteira e brigou muito dentro de campo. Mas aos dois minutos, quem levava perigo era o América com o Daniele, só que Suzane estava atento. Aos quatro, numa rápida saída de bola, Ana Paula lançou, a zaga do América se atrapalhou e a bola sobrou limpa pra Jasna e Marina fez excelente defesa. Só que na batida do escanteio, Jasna recebeu Diana e cruzou na cabeça de Raíza e subiu muito alto pra marcar o primeiro gol do Yer. O América apertava a saída de bola e aos cinco, Raíza quase entrega o ouro, mas o chute de Letícia foi por cima do gol. O Yer tinha dificuldade de passar da forte marcação do América, que depois do gol quase não criou no primeiro tempo, e Daniele aproveitava pra arriscar aos sete. Letícia teria nova chance aos dez. Aos onze, Raíza resolveu adiantar a marcação e se deu bem. Roubou a bola e deu um lindo passe pra Vanessa fazer isso aí. Mais uma vez espetando a marcação, agora aos treze, Daiane recuperou a bola e Charlene recebeu de Alana, mas a pontaria... E vinte segundos depois, Fernandinha começou a jogada e achou Josiele livre, que levou, levou, e quando todo mundo já tava comemorando... Marina saiu a bola rápido e deu nos pés de Vanessa, que dessa vez chutou mais próximo do gol. E ela chutaria ainda mais perto. Depois do contra-ataque puxado por Ana, Vanessa levou sozinha, passou por Alexandra, tirou de Marina, mas a bola caprichosamente beijou a trave pra desespero da camisa 14. Aos dezesseis, Ana Paula lançou Vanessa. Teve espaço pra ajeitar o corpo e bater com o perigo. No minuto seguinte, Lays arriscava. Aos dezoito, a defesa mais bonita do jogo. Daniele soltou mais um de seus petardos de falta, e Suzane voou pra impedir o empate americano. Ela tentaria mais uma vez aos dezenove. E no último lance do primeiro tempo, ela esbanjou a habilidade na hora de levantar a bola, e por muito pouco a Alexandra não consegue cabecear bem pro gol. Depois de uma defesa daquela... Mérito dela, parabéns pela defesa, mas a nossa equipe tá dentro do jogo, melhoramos, e vamos pra cima, vamos tentar o empate e se puder a vitória. É, mas pra conseguir o empate tinha que passar pela zagueira artilheira. A gente sempre joga dessa forma, a gente sempre treina dessa forma. Sempre a escanteio, lateral, o que tem chance de bola na área, é eu que vou, porque eu sou mais alto. Dedicar esse golzinho pra quem? Ah, dedicar pro meu irmão. É? O nome dele? Velho Eco. Na segunda etapa não mudou muita coisa, e quem começou atacando foi o América com Letícia logo no primeiro minuto. Já no minuto seguinte, Lays apertou a marcação lá na frente e achou o Daniele livre pra bater. Em seguida, Ana Paula acionou Vanessa, e a bola sobrou pra Fernandinha bater pelo lado. Aos três, por muito pouco, Charlene não faz um golaço, pegando a sobra no lance. E aos quatro, Ana Paula arriscava de longe. Cada vez mais parecia que o América chegaria ao empate. Primeiro neste chute de Letícia. Depois nesta falta de Renata. Na jogada de Vanessa Padilha após o passe de Letícia. E depois desse lançamento de Layser, quando Yasmin dominou e recebeu a pauta dentro da área. Pênalti. A goleira Suzane levou o amarelo, mas Yasmin acabou saindo do jogo com muitas dores. E teve até que ser levada pra um hospital. Andressa chamou a responsabilidade, mas aí... Não era o dia do América. Mesmo assim, o sangue continuou pressionando, e aos doze, Charlene arriscava mais uma vez de longe com o Pirilho. Passava um dos treze quando o Yasmin fez boa jogada, tabelou com Ana Paula e deixou o Viviane livre pra ampliar. Mas Renata fez bela defesa. Em mais uma bela jogada, Layser tirou o Yasmin e bateu com força no minuto seguinte. Mas aos dezessete, a zagueiraça Raiza roubou a bola e puxou o contra-ataque. Rolando pra Vanessa na esquerda, que colocou no meio das pernas da goleira Renata e foi pra torcida. 2 a 0. O América não desistiu, e Daniele buscou a bola lá atrás e arriscou do meio campo aos 20. E aos 21, finalmente o golzinho saiu. Daniele, de falta, diminuiu pro Alvi Rumi. Só que sem tempo pra empatar, o Jerge só esperou o apito final pra comemorar. As meninas do América já estavam querendo empatar naquela função de contra-ataque, contra-ataque. A gente acabou pegando uma bola ali no meio de campo e a minha parceira conseguiu dar um toque legal, bacana. E eu consegui chutar e graças a Deus fazer o gol. O golzinho. Vai pro meu filho lindo, que graças a Deus tá ali na plateia. Acho que deu sorte que semana passada ele também veio, eu fiz um gol e a gente ganhou. E hoje ele veio, eu fiz um gol e a gente ganhou e tá tudo certo. E toda aquela vontade dentro de campo tinha explicação. Então, na verdade a gente já tá meio engasgada com a América, já tem dois jogos, né? A gente perdeu pra elas num campeonato brasileiro em Minas e no beat soccer agora. Então a gente entrou com essa vontade, né? Acho que todo mundo deu gás, deu tudo de si, justamente pra gente poder sair vitoriosa desse jogo. Mesmo com a derrota, a camisa 10 Letícia não perdeu a oportunidade de provocar. Não, não deu. Hoje éramos um time assim imbatível. Faz bastante tempo que a gente não perde. Fomos campeãs recentemente desde o São Paulo. E parabéns aos meninos que conseguiram vencer a melhor equipe do Rio de Janeiro. O que que faltou? Sorte. A bola batia na trave, a bola batia na goleira, perdemos pênalti. Tem dias que não é pra ser. Deus não quis que fosse campeãs. Mas, pelo amor de Deus, no próximo vamos ser assim. Outra que jogou muito bem foi Laysa. Infelizmente eu não pude fazer o gol pra ajudar a minha equipe. Mas é isso mesmo, é trabalhar, é agora a bola pra frente. Nós viemos ganhando os últimos jogos aí. É assim mesmo, a gente tem que descer, a gente tem que cair. Então elas jogaram o melhor, parabéns pra ela. E se você quiser levantar a cabeça, a cabeça errada pra na próxima competição, nós podemos levantar a taça. Mas Nessa não deixou de levantar. E a taça do vice-campeonato foi entregue nas mãos de Marina pelo vice-presidente da federação, Lenilson Albuquerque. A artilharia ficou com o Daniele e a defesa menos vazada com o Laninha do Merck. Depois da entrega de medalhas, finalmente era chegada a hora de levantar o caneta. E erge campeão estadual 2015. E quem estava muito feliz era o presidente Jorge. E ele explicou um pouco sobre o trabalho. O IEGE é o Instituto Internacional de Esporte do Rio de Janeiro, que começou isso há 30 anos atrás, provavelmente com o professor Rangel. Há dois anos atrás nós resolvemos transformar esse lucro num Instituto Internacional de Esporte do Rio de Janeiro. A gente está usando o esporte como um fator social, principalmente para as pessoas que vivem em espaços de vulnerabilidade social. E já adiantou os planos do Instituto. Um dos projetos do IERGE é construir uma clínica de saúde para atletas que não tenham condições de pagar altos custos de uma cirurgia, de uma reabilitação fisioterapêutica, etc. E assim como no IERGE, o trabalho no América é muito sério. Esse projeto no América tem quatro anos. Nós viemos de um outro clube. E nós estamos sempre nas finais dos campeonatos. Os campeonatos da federação e outros campeonatos. Nós fomos recentemente campeão do Rio São Paulo, vice-campeões brasileiros no final do ano passado. Fomos vice-campeões agora do estadual, como campeões da Copa Extra, campeão da Taça Rio, campeão do Campeonato Carioca. Fomos vice-campeões de Big Soccer mês passado também. E os títulos estão sempre nos acompanhando. São 35 atletas que jogam várias modalidades. Futsal, Big Soccer e Futset. Apesar de tantos títulos e o favoritismo, uma hora tinha que perder. Hoje não era o dia. A equipe do IERGE se postou melhor em campo. Nós bobeamos e o futebol é assim. Se não fez, toma. Se gol e liga a Carioca de Futebol 7. O futuro do 7 Sociedad está aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho